A gente já tem os nossos desafios? Não tem? Cada um tem. Todos nós temos os nossos aprendizados. E eu já tenho que lidar com os meus. Agora imagina eu ficar assimilando essa energia, essa vibração dos outros. E do nada perder o controle, perder o equilíbrio, descentralizar, descer do salto. Toda vez que eu sinto alguma coisa, os outros me desestabilizam. Eu não tenho forças. Eu não tenho forças pra pegar o que eu desejo, o que eu quero fazer e realmente colocar em prática. Muitas vezes eu não consigo nem saber o que eu quero. Porque eu tô tão envolvida com coisas e vibrações dos outros. Tá? Com tentar ajudar. Porque ser empata é uma forma de ajuda inconsciente, tá? É uma forma de ajuda inconsciente. É a ligação. Todos nós somos um. Nós estamos ligados e conectados. Somos uma única energia. Então se eu tô capturando o que é ruim do outro, inconscientemente, é a forma da minha energia que tá legal ajudar a energia do outro.